É muito bom ver atletas elevando o nome de Manaus em competições mundo afora. É preciso, porém, investir também naqueles que buscam esporte apenas como alternativa de lazer e saúde. Vamos ampliar os espaços para as práticas esportivas mais comuns e dar condições para atividades esportivas radicais, tornando Manaus um destino para o turismo esportivo. Vote 77. Se liga aí, o programa que tem compromisso com o povo já vai começar. José Ricardo, prefeito. A Prefeitura de Manaus foi reprovada no estudo sobre eficiência nos gastos em educação e saúde. A Prefeitura de Manaus foi considerada ineficiente no ranking de eficiência dos municípios, realizado pela Folha de São Paulo. A Prefeitura atingiu 260 pontos dos mil em saúde. Obteve 440 pontos em mil na educação. E tem gente dizendo que não veio dinheiro. Manaus recebeu 4,8 bilhões em arrecadação própria, 5,5 bilhões no Estado e 3,6 bilhões do governo federal. São mais de 14 bilhões até junho deste ano. Só em propaganda, a Prefeitura gastou mais de 200 milhões. Quero ser prefeito de Manaus porque precisamos de uma administração eficaz e moderna, competente em oferecer saúde e educação de qualidade. Que ouça a população e cuide do dinheiro público. Nossa proposta é implantar a controladoria geral do município e, com isso, combater os desvios e desperdícios. Faremos também uma Prefeitura participativa, onde a população será ouvida. Eles não fizeram e não vão fazer. Eles não se importam com você. José Ricardo, Prefeito 13, Compromisso com o Povo. Nós temos um grande projeto de modernização de Manaus. São obras como a Nova Maceió, o Viaduto da Recife e o Viaduto do Coroado. Eu lembro. Vamos fazer quatro viadutos. Um na Avenida Paraíba, com André Araújo. Dois na Rua Salvador. Além da duplicação do viaduto da Constantino Neri, com Dacia Vargas. Sem falar da substituição de faixa de pedestres por passarela. Essa é uma área que precisa destravar. Fizemos o que precisava ser feito. E será assim sempre. 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 Bom, são três horas da manhã. Vou ter que encher o balde, bater umas roupas, lavar a louça, lavar tudo logo. E daqui a pouco a água vai embora e tem que encher tudo cheio. Porque provavelmente pode dar amanhã ou noite. Este é o drama de milhares de Manaus. Acordar de madrugada para parar a água do jeito que dá. É aí que a gente percebe o quanto a gestão do Arthur esqueceu das pessoas mais pobres. A maioria das pessoas que sofrem com falta d'água, noite e dia, vivem nas zonas leste e norte de Manaus. Zonas humildes, que mal aparecem na propaganda do atual prefeito. Pelo menos 40 mil residências ainda estão fora da rede de abastecimento. Outras tantas que já estão ligadas têm abastecimento precário. Omar, quando você era governador, o governo entregou essa importante obra para a cidade de Manaus. E pelo que sei, no acordo entre o governo, a prefeitura e a empresa, as pessoas mais humildes deveriam pagar uma tarifa bem mais barata do que estão pagando, né? É verdade. Até porque foram com recursos do estado do Amazonas, do povo amazonense, que essa grande obra, essa importante obra para a zona leste e zona norte foi construída. Qual era a contrapartida? Apenas as pessoas que recebem o Bolsa Família, que são em torno de 130 mil hoje na cidade de Manaus, receberiam a tarifa social. Mas a empresa só beneficia 2.500. É preciso que a prefeitura faça-se cumprir esse acordo. E eu espero, e tenho certeza, Marcelo, que você vai ter autoridade para que isso aconteça a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Omar, nós vamos ter firmeza para garantir o cumprimento do contrato e fazer chegar a água mais barata na casa das pessoas. Vamos exigir da empresa o cumprimento do contrato e a manutenção permanente dos equipamentos da rede. Água é fundamental para a vida. Trabalharemos para levar água para toda Manaus. Lazer, esporte, não pode ser privilégio de poucos. É para todos da cidade. Manaus pode mudar. Manaus pode ser melhor. Eu sou Queiroz, conto com o seu voto 50, vamos mudar Manaus. Você quer uma cidade governada com transparência, com cuidado com as pessoas e com o meio ambiente? Venha com a gente. Nesse pulso só o povo segura. Temos as mãos limpas, verdade no coração. Vote Luiz Castro para prefeito 18. Falta de coleta seletiva e de redes de esgoto. Bueiros abertos, lixos nas ruas e nos igarapés. Manaus é uma das piores capitais em saneamento básico e limpeza. Hoje, só reciclamos 3% do lixo que produzimos. É pouco. O projeto Recicla e Ganha funcionará com máquinas em pontos estratégicos. Para você trocar garrafas e latas por benefícios. Dentre eles, a moeda verde. Vote nas novas ideias. Vote 12. Propostas de Silas 10. Manaus tem a frota de ônibus mais velha do país. E a população está desesperada por uma solução. Poucos ônibus, paradas imundas. Uma espera que nunca termina. Nosso governo tem a solução prática disso e objetiva. Qual é a solução? Implementar o BRT completo. Sair de 7 para 21 quilômetros de faixa exclusiva. Ônibus novos, com portas dos dois lados. Semáforos inteligentes, paradas novas e transparência total no sistema. Chama o Silas que ele vai resolver. Chama o 10 que ele é a solução. Vamos de Silas. Vote Silas. Vote 10. E agora, o programa Somos Uma Só Manaus. Somos Uma Só Manaus. Pouca gente lembra. Mas as manifestações que ganharam as ruas de todo o país em junho de 2013 começaram motivadas por protestos contra o transporte público. Isso prova que a mobilidade urbana é assunto muito sensível. Manaus também enfrenta grandes dificuldades pagando o preço da falta de planejamento urbano por décadas a fio. Nossa administração não ficou parada. Ideias como a faixa azul, o corredor exclusivo dos ônibus, segue uma tendência mundial de prioridade ao transporte coletivo. Implantamos a primeira fase. E temos problemas a serem corrigidos. Principalmente, a renovação da frota com portas do lado direito e esquerdo. E o BRT vai sair do papel. Marcos Rota e eu já estivemos reunidos com o ministro das cidades para retomar as negociações do BRT. E agora, com os recursos da cidade inteligente, é o mundo virtual transformando o mundo real. Nosso data center, já em funcionamento, permite criar um aplicativo que vai conectar o ônibus ao seu celular. Você terá acesso a informações, como itinerários, e também saberá a hora em que o ônibus estiver chegando ao ponto. Muitas vezes perde a aula, né? E a gente, sabendo o horário, não ia perder mais aula, ia com certeza melhorar. Em breve, você carregará suas passagens de ônibus no cartão digital, como o cartão de banco. É o cartão cidadão. E os semáforos poderão operar de modo sincronizado, oferecendo o efeito onda verde, com vários sinais verdes em sequência. Eles também reconhecerão nossos ônibus, todos já com GPS, dando a preferência do fluxo ao transporte coletivo. Mas a cidade inteligente traz também benefícios indiretos ao transporte público. Com os serviços via internet, vamos evitar milhares e milhares de deslocamentos. Imagine agendar consultas médicas sem precisar ir ao posto de saúde e esperar em filas. Matricular os filhos na escola sem precisar ir à escola. Tirar documentos, guias, certidões, alvarás e tantos outros serviços, tudo sem sair de casa ou do escritório, de onde você estiver. Teremos menos carros nas ruas, transporte público menos lotado e menos congestionamentos. É a economia de tempo e de estacionamento, de gasolina e passagem de ônibus. Menos poluição e menos estresse. Eu não preciso estar mais indo no órgão. Isso já evita bastante a gente estar indo lá, estar indo resolver problemas junto com o fiscal. Então existe hoje uma facilidade muito grande entre a comunicação do contribuinte com a prefeitura. Finalmente a estrada do futuro chegou a Manaus. E pouco a pouco vamos continuar a implantar os serviços que vão mudar nossas vidas para melhor. A cidade inteligente não é apenas um sonho e nem uma promessa. É uma realidade e evolução que não pode parar. Eu sou o Arthur Neto e nós somos uma só Manaus.